Chico Tomaram sua cama Chico Por que você não está deitado na sua cama Essa cama é do pirulito Ele não deixou você deitar lá Princesa, o que está acontecendo Pirulito Essa cama é do Chico Por que você está mandando nela É assim O pequeno sempre escolhe A cama que vai dormir O menor sempre vai mandar A cama que vai dormir